SKSoft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SKSoft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Sena Azul, Second Take. O meu nome é João Cabral, dia 12 de outubro de 2023 e estamos de volta com o CryptoBars, uma série de episódios focados em blockchain e criptoativos. Comigo tenho o Guilherme Maia, da BCAS, Pedro Febreiro, Real Fever e Tiago Pratas, da Anchor. Bem-vindos, meus caros, novamente. E antes de começarmos, é necessário fazer o viso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Saltamos já para a temática inicial com o Tiago Pratas, que nos veio falar sobre o processo de estar a decorrer com a FTX e um conjunto de partilhas que têm vindo a público desta senhora. Tiago, partilha connosco o que é que a Caroline anda a transmitir ao mundo. Muito bem. Não é só Caroline, mas efetivamente começou a ser agora o processo de julgamento, o trial, em que se ouvem as testemunhas e tudo mais. Então tem vindo muita gente a trazer alguns tesourinhos sobre o funcionamento interno da FTX. Esta é a Caroline, acho que foi o último podimento e que teve o mais juicy, foi efetivamente o dela, porque ela tinha mais dedo nas operações. Nós tínhamos, por exemplo, voltando aqui às minhas notas, por exemplo, que a Solana era uma blockchain centralizada e que eles, naqueles momentos em que a blockchain era parada e que havia falhas na rede da Solana, pelos vistos eram developers do FTX, ou pelo menos alguns eram developers do FTX a parar a blockchain para poderem liquidar utilizadores. Tiveste, por exemplo, eles a admitirem que houve um bribe de 100 milhões de oficiais chineses. Tiveste eles a admitirem que tentavam fazer lobby contra a Binance na US. Tiveste eles a admitirem que havia tweets para manipular o preço de FTT, que era o token deles. Tiveste a admitirem que faziam empréstimos milionários para comprar casas que nunca foram devolvidos. E a lista continua de coisas que nós estamos a aprender sobre o funcionamento interno de FTX. Uma coisa curiosa foi, por exemplo, a Genesys, que era um autentic trading. Antes deles falirem, pedirem-lhes 500 milhões, porque estava preocupado que eles fossem à falência. Tivemos, por exemplo, o SEM a gozar com os auditores, a dizer que eles podiam ir lá à vontade tentar auditar aquilo que não percebiam nada. Por isso, pronto, tivemos uns insights interessantes que nos revelam como é que ele funcionava por dentro. E, efetivamente... Ou como é que não funcionava, não é? Ou como é que não funcionava. É, mas como eu estava a dizer, acho que o melhor são sempre os memes, não é? Por isso, tem vindo uns memes engraçados sobre... Finalmente, estamos a ver bons memes em cripto. Acho que é um signal de bottom do bear market. Por isso, a partir de agora, é sempre a subir. Só para te subir. Tiago, expliquem-nos um bocadinho aqui, por um lado, o que é que implicava esses subornos que eles faziam aos políticos chineses? Qual era o objetivo desses subornos? E também, qual a diferença entre esses subornos que eles estão a dar aos chineses versus os milhões que eles gastaram, por exemplo, em apoio a senadores e congressistas nos Estados Unidos? Eu não conheço o contexto legal de ambas as jurisdições, mas o que eu pressuponho é que... E o que eu sei é que o lobby nos Estados Unidos é legal e faz parte e é tudo bem, mas eu não sei se num regime comunista como o chinês isso é visto da mesma forma, não é? E, aliás, esse oficial chinês, o objetivo, tal como no US, era tentar fazer com que a regulação fosse mais deviana para com a FTX, não é? Não sei se surtiu agora em feito, não sei o que é que vai acontecer com os oficiais chineses. Quando souberem que foram corrompidos, por 100 milhões, também me faria pensar duas vezes, não é? Mas agora que isto veio a público, vamos ver o que é que vai acontecer a esse oficial chinês. O Sam, eu não tenho acompanhado o julgamento, mas o Sam provavelmente ainda não chegou a vez dele se manifestar. Mas ele, de certa forma, na pré-preparação para julgamento, ele basicamente fez-se de parvo como se não soubesse nada e passasse tudo à margem, não estava a parvo de nada e estava tudo bem. Além da Caroline, que era a CEO da Alameda, há mais alguém a participar nestas denúncias e a dizer que efetivamente toda esta corrupção existia? Existem, existem não só dentro da FTX, como for da FTX. Por exemplo, agora está a decorrer o gajo da BlockFi a falar. Acho que, pá, eles sempre estavam a envolver muita gente porque eles também perderam dinheiro em tudo o que era sítio, não é? Eles perderam dinheiro com Luna, foram 100 milhões, perderam dinheiro na Celsius, eles perderam dinheiro em tudo o que era investimento, quase. Foi a mesma coisa com os VC Investments deles, estão todos a no menos 99%. Só que tudo isto foi feito com fundos dos utilizadores que depositavam dinheiro na FTX, não é? Mas vamos ver, por tudo isto, toda essa conversa do Sam de ser só um nerd, não sabe muito bem o que é que se está a passar, como é que é o effective altruismo, ou o que é que eles chamam, é de tudo uma estratégia. Por exemplo, nós descobrimos que o Sam se queria candidatar à presidência dos Estados Unidos, por exemplo. Ele é, tipo, completamente delusional, vive numa realidade para ela, mas tudo isto é pensado, tudo isto é estratégico, ele não é parvo nenhum. Bom, mas também andares a dar muitos milhões com o dinheiro dos teus clientes também é fácil, não é? Eu também seria bastante altruísta se estivesse a dar assim, não é? É sempre fácil dar altruísta com o dinheiro dos outros, não é? É a verdade. É o Robin Hood. 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 É o Robin Hood inverso. Eu gosto de carinhos para dar ao dinheiro. Mas tem sempre o Michael Lewis também, a defendê-lo agora, que é fantástico. O Michael Lewis é aquele que fez o livro do Moneyball. É, sim. Eu vi isso, não é? Que de repente agora defende o homem, ninguém sabe porquê, tem as entrevistas deles no Sixty Minutes, que é um assombro. Do pão de luz não é o homem estar, não percebe? É quando ficas demasiado tempo na história ao ponto de tornar-te mau, é literalmente a história desse homem, que sempre criticou, sempre mostrou tudo de bom e de melhor, porque é que as coisas falharam. E agora, provavelmente, como ele deve ter escrito o livro todo, antes de ter x-coapsar, ele não quer mudar a narrativa, porque, pô, se a escrever um livro outra vez, é uma chatice, não é? É uma investigação tão boa, que aquilo era incrível, e de repente era um fiasco. Ópá, agora tenho que defender o homem até o fim, porque tenho um livro para vender, não é? Está certo. Isto é o que eu acho que ele está a fazer, mas é completamente sentido. Então, se calhar é uma estratégia dele, para dar mais visibilidade ao livro, e vai mais... O livro é um lixo. Sim, sim, mas o livro está horrível, mete quase o Sam Fried, mais uma vez, como um homem inocente. Era coitadinho, é sempre coitadinho. A culpa era da namorada. Ó Maia, diz-me lá, tu achas que este... Qual é, do ponto de vista jurídico? Quantos anos vamos andar para trás? Pois. Nos Estados Unidos. Porque há aqui um aspecto fundamental, que foi o facto dele ter andado ali a namorar com o... Lá aquele senhor, careca, que está agora lá à frente da SEC, não é? Andou ali a namorar, quase conseguiram passar ali uma legislação super favorável à FTX, ia prejudicar os outros, e agora foram todos apanhados com as pessoas nas mãos. Isto de certeza que vai ter algum impacto no mundo político, nos Estados Unidos, já está a ter, obviamente, mas agora, se calhar com este tribunal, e sendo tão visível com este julgamento, este é capaz de ter ainda efeitos mais perversos ainda, não? Eu acho que não, até. Até pelo contrário. Achas que é tipo a válvula de escape para isto agora? Acho que vai haver bastantes resoluções, e como já começaram a ver, com algumas decisões da mãe dos próprios tribunais, em relação, por exemplo, aos ETFs. Não sei se chegámos, talvez, a falar sobre isso, mas já não lembro a última vez, qual foi o último toque que falámos. Acho que ainda não apanhámos disso. Não apanhámos isso, mas pronto. No fundo, a SEC estava a tentar bloquear os ETFs de Bitcoin mais uma vez, e eventualmente chegou a tribunal, e os juízes só disseram que os argumentos da SEC eram insuficientes, e que era claramente uma vendetta contra a cripto por motivo nenhum, e que tinham que, efetivamente, apresentar provas do motivo pelo qual não se podia fazer um ETF. Ou seja, começa-se a ver, realmente, os próprios tribunais também movimentarem-se contra a SEC. A dizer que já estão a tentar fazer um overstepping, no fundo, das capacidades de supervisores, eles estão a tentar ser reguladores e não supervisores, e que estão-lhes a tentar criar as regras, supondo, no entendimento que eles têm, que não é substanciado em literalmente nada. É o entendimento deles. E, portanto, ao mesmo tempo que viemos, realmente, a fazer este post nos ETFs, pronto, é uma coisa que se cria um instrumento mais específico, mais relacionado com o mercado, que não deixa de ser com o mercado financeiro tradicional, no fundo, é um ETF. Pronto, obviamente, o asset que estamos a falar é Bitcoin, mas não deixa de ser uma boa, diria, uma pequena porta de entrada, já, para haver mais alguma abertura. E agora, a SEC, acho que é realmente isso. É provar que tínhamos um mau ator, que as regras não podem ser feitas, não é à medida, a lei não é para ser feita à medida, infelizmente, muitas vezes é, e que, efetivamente, se calhar, até há bons atores. Vamos ver se com o push, eu diria, dos ETFs, vai ser um grande passo importante para grandes players poderem entrar, e, então, aquilo que o Tiago Prato também estava a referir, em relação ao lobby, acho que é um lobby também dos mercados franceses tradicionais, que realmente tem interesse em que a indústria avança para eles também fazerem bastante dinheiro. Portanto, acho que há aqui alguma abertura, se calhar projetos mais DeFi, mais degenerados, se calhar vão se perder um bocadinho, talvez, mas acho que vai trazer, lá está, grande capital, grande inferência, para ser mais pró-crypto, pelo menos Bitcoin, Ethereum, os grandes, diria. Eu acho que aqui é difícil, é muito difícil fazer uma previsão, lá estáis, é meramente nos meus dados e nos ossos que eu tiro aqui para cima da mesa, mas acho que realmente há alguma abertura para trazer mais atenção, vai trazer mais regulação, pronto, poderá ser um bocadinho nefasto, mas, à peraí, acho que o outcome será positivo, ainda assim. Febreiro, o que é que queres dizer ao teu amigo Sam neste momento de infortunio? Pá, teve a zero. Para apanhado? Para apanhado. Get good, get good. É a vida, mano. É assim. Pá, estava a jogar o jogo, roubou fundos dos utilizadores. Pá, ainda foi o meu maior jogador de Lolo, gajo. Não há grande hipótese, portanto, quanto a todos os gajos do jogo, pá, sorry bro. Time to go. O que é que vocês acham que vai ser a punição para o senhor? Acho que está tramado. Acho que está tramado. Acho que ele já perdeu tipo no public court. Mais do que no tribunal, ele já perdeu no public court. Não há ninguém que defenda o Sam. Não há duas versões. Toda a gente odeia o Sam. E acho que vão querer fazer da Luísa a partir de dentro. Também não sei como é que... Porque eu sei que conseguiam ligações ao SEC e ao governo do Biden e tudo mais. Não sei. Até que todos aqui são influenciados. Não tem dinheiro. Ninguém está do lado dele. Não há duas versões da história, estás a ver? Olha, o que eu acho que vai acontecer é que publicamente vais ter uma pena qualquer que até pode ser pesada. Mas na realidade depois eu acho que ele não vai cumprir a pena até o fim. Essa malta normalmente eu acho que se safa sempre. Pá, posso ter a ideia absolutamente errada porque lá está, isto não é... Estou a falar completamente de cor e aleatoriamente. Não estou... Pá, a impressão que eu tenho, estás a ver? Publicamente até pode parecer que o gajo foi linchado e que está na merda e que já foste. Pá, mas depois na realidade estás a ver. Como é que chamava aquele gajo da farmacêutica que também fez aquele scamzinho de subir aos preços dos medicamentos que também era um scam horrível. Não era Diagra? Não era Diagra da Sida, não era? da Sida, exato. Era da Sida. o Martin Chegal. Mas ele não foi preço por causa disso. Mas ele não foi preço por causa disso. Ele foi preço por falta. Por fraude, exato. Eu sei que ele foi preço por outras merdas. Estava só a identificar o gajo que eu não estava a lembrar mas do nome, estás a ver? Ganda razão, vai do olho. E esse gajo também fez fraudes. Não foram ao níveis do Sam, estás a ver? Mas essa malta que eu me lembro, estás a ver? Quer dizer, como é que se chamava aquele gajo que fez aquele maior tipo aquele 2008 aquele gigante, como é que se chamava o gajo? O do Megapod. O Madoff, não é? O Madoff, o Megapod. É, antes. Sim, o Madoff. Enquanto esse gajo ficou preso a vida toda o que lhe aconteceu? Matou-se. Matou-se? Olha, pronto. Esse foi recto mesmo. Esse foi recto máximo. Sim, mas o Sam me dá a sensação que vai ficar de castigo no quarto, não é? Ficou numa prisãozinha de luxo com a internet, como tem agora, não é? Imagina ali para o quarto, agora tens um computador, estás controlado, pá, não... Ah pá, mas acho que vai ter uma vida de lixo, não é mesmo? Eu não sei, eu acho que não, mas eu acho que a partir do momento que tens, tipo, não é sempre assim, obviamente, mas a partir do momento que tens certo, pá, tens dinheiro num certo nível, pá, as regras não se aplicam da mesma forma, independentemente do que a gente goste, não goste, blá, 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 efetivamente o que acontece não é isso, estás a ver? É tudo uma façada, uma máscara, depois passa o gajo que eu mesmo preso 20 anos, pá, daurete! É, também devido, acho que aquilo e pelo meio aquilo vai se arrastar. Bom, em Portugal o gajo estava safo, tinha aí processo para 50 anos, entretanto... Pois, o gajo foi burro, devia ter cagado na cidade americana, vinha para Portugal no final de outubro e vai, 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 vai... O gajo já estava safo, porque entretanto veio cá o Papa e o gajo já estava... Está boa, o gajo em última análise a mandar o Papa ir lá aos Estados Unidos. Exato. É o próximo sponsor, ela agora vai sponsor ao Vaticano para o Papa ir lá e perdoar. Ah, FTX, forever. O Vaticano Power da FTX era bom. Será genial. Se precisassem dos trocos, FTX. Era a Papa Coin e o Papa Power da FTX. O gajo ia lançar o Papa Coin. Era fixe também, era um bom modelo. Bom, eu achei que, eu posso dizer, eu achei que isto é giro, mas no final do dia, tipo, nós daqui um ano ou dois vamos, pá, se calhar daqui a dois anos. Não, desculpa, daqui a um ano ou dois não, daqui a três, vá. Que é quando começaram o Uber e esta merda ficar toda outra vez muito amá. Tipo, assumindo que esta merda sobe nos próximos dois anos, assumindo que a Segui caia outra vez, pá, vais ter esta merda outra vez. Isto vai acontecer, vais ter sempre o ciclo de uma empresa qualquer ou duas que... Nós somos diferentes. Faz exatamente a mesma merda. Ah, há de haver um novo Sam. Ó pá, mas vai ser difícil fazer um novo Sam à escala do que ele fez, não é fácil, não é? Vai ser pior, vai ser muito pior, vai ser muito maior. Está de certeza absoluta? Claro, é sempre maior. Vai ser sempre maior. O mount, é tipo, sei lá, pá, quer dizer, não sei se é maior, o mount gox no final de hoje ainda é maior, porque não é, pá, por causa da quantidade. Mas pronto, isso é um bocado específico, estás a ver, pronto, é um bocado específico. Mas pronto, o Tiago é que era fã da IDFTX, o Tiago era aí... Isso, pá, para mim a FTX era a melhor exchange no mercado. E continua a ser. E o Luna era o melhor ecossistema de EFI. E pronto, e onde é que nós estamos? Aí já discordo, aí já discordo, aí já discordo. FTX era a minha exigência favorita ainda, Tipo, bring FTX back, tipo, por favor. Bring Luna back. Eu vou saber se o Luna não perdi. Aliás, esses gajos encontram-se todos na prisão, depois um dia mais tarde estão lá todos no mesmo chão. Ah, isso é que era? A jogar para o Tormão? A jogar em LOL, em Silver Tears? Muito fixe, olha, eles todos na mesma sala. É uma cena interessante. Ok, então, daqui a três anos já vemos de cá fazer um episódio e vamos pescar este sketch aqui do Pedro a dizer que vai haver um esquema ainda maior e há de haver um novo artista. Febrero, fala-nos aí da atualidade, o que é que tu nos trazes? O que é que eu trago? Falaste em orgasmos, não sei bem o que é que era. Era orgânia, exato, enganado. Era por aí. É pá, é o ecossistema que nós estamos a lançar agora para o... pá, que deixa de ser o Fever Battle Arena, passa a ser orgânia. pá, incorporámos basicamente toda... pá, tipo o user profile, os rankings, tipo... pá, toda a cena de queimar Fever, pá, ou seja, fica tudo incorporado no ecossistema de orgânia. Pá, e arranjámos uma história fixe, pá, que faz sentido para o ecossistema que nós montámos, pá, que depois vocês vão descobrir quando sair o site da orgânia. Mas pronto, mas pá, queria falar disso porque é, pá, meu lançamento é para a semana e pá, eu estou na Real Fever e portanto, pronto, Pump My Bags, pá, vou checar quando sair. Pá, aí está. É quase como é que é isso? Pump My Bags, eu também tenho uns bags, eu bem gostava que aquilo... Pá, estamos todos, vamos embora, tudo no meu parque arrumar para o lado. Como é que está o sistema de Burn? A gente não precisa de Burn até à morte, que é para aquilo. Mas sabes que isso, por acaso, isso é mentira, meu, eu vou já desmistificar, não, eu vou já desmistificar, isso aplica-se a qualquer projeto que tenha Burn. Burn é simplesmente as a queimar tokens, mas se tu não tiveres novas pessoas a entrar, a queimar tokens não serve para nada. Portanto, queimar tokens é secundário, vai ser sempre secundário, é por causa do pessoal, ai, eu quero Burn, ok, sei que tu queres Burn, sei que é, pode agir o Burn, toda a gente adora o Burn, tipo, a própria palavra dá tesão e faz-te, pá, isto vai pampar porque tem Burn. Não, não, não é verdade, vai pampar porque nova gente está a entrar. Vai achar, deixar sexo. Para desmistificar, porque repara, o Burn pode ajudar, pode ajudar, mas o Burn não pampa absolutamente nada, porque se não tiveres novas pessoas a entrar, pá, o preço é absolutamente inafetado pelo Burn. De forma absoluta, não interessa, Burn não tem, não tem uma consequência muito grande. Porque repara, quando tens muita gente a entrar, quando tens grandes ordens de volume, isso é que realmente pode poder afetar o Burn, portanto, elas estão ligadas, uma por si só não, pá, faz pouco. Isto é só para desmistificar, estás a ver, porque há boas da gente que, é pá, Burn, pá, projetos que têm Burn é que é bom. Não, não, projetos que têm novas pessoas a entrar, é que são bons, ok? Só para ajustar as expectativas do pessoal. O que vocês precisavam era de um campeonato do mundo todos os anos, não é? Que é para manter sempre ali a... Não, mas isso, olha, isso é que é... Pá, óbvio, era bom, quer dizer, não sei, sabes que eu, é pá, eu não sei, sabes que eu não sou muito apologista de, é pá, está sempre a fazer novas coleções e tal, isso é que é tipo o NBA Top Shot, eu não sou muito apologista do caminho deles, eu não acho que isso seja, que isso seja incrível, acho que é fixe ter alguns eventos, pá, que são correntes, concordo, mundiais, finais, não sei mais assim, Sandra, imagina, tipo, portais os jogos todos ali, tipo, o que é que essa merda importa? Nada, o que importa são eventos especiais, pá, que tu consideres importantes de alguma forma, portanto, eu acho que é mais importante, teres as personagens, ou seja, teres os jogadores de alguma forma, no ecossistema que estás a montar, e conseguires utilizar isso de alguma forma, pá, que seja produtivo, ou seja, que seja engraçada, divertida, pá, etc, não é? Montares, tipo, cenas como o Yankar, ou seja, uma forma gira de mintar as NFTs, em que estás a queimar, e postas no minuto e no jogador, pá, essa é inovação, é divertida, é gira, é completamente diferente, teres, pá, vamos eventualmente ter, tipo, raffles, não é? Tipo riffas, em que estás a queimar fever, e a tentar ir buscar NFTs, pá, vamos ter sistemas diferentes, estás a ver? Isso eu acho que, de alguma forma, tu inovares de alguma forma, não sei se é para a mesma merda, é pá, agora é uma coleção nova daquilo, agora houve um jogo novo, então está aqui a coleção nova, pá, isso não, não pode ser para a mesma coisa, e eu acho que tu teres, um jogo em que utilizas os objetos, estás a ver que estás a colecionar, pá, ainda estás a colecionar uma cadraneta, pá, tudo isso, eu acho que isso é o que, pá, na minha opinião, é o que pode trazer valor para um ecossistema, não é? Para uma pessoa que está de fora, e dizer, pá, estes gaste em coisas diferentes, em que eu posso utilizar o meu asset, que eu posso apostar desta forma, que eu posso apostar contra amigos meus, que eu posso jogar só para me divertir, pá, eu acho que isso é que poderá trazer valor, pá, porque ao mesmo tempo que, repara, eu sou o rei de dizer que a utilidade é um mime, que a utilidade é um mime, estás a ver, por isso é que eu acho que a Organic pode trazer uma nova, uma nova, pá, uma nova visão ao projeto, digamos, porque é um bocado, trazeres uma história, estás a ver, estás a tentar ligar-te com as pessoas de uma forma diferente, não é só através dos colecionáveis, é através de uma história também, onde eles existem e eles têm um propósito, e pá, eu acho que histórias é a melhor forma de tu, pá, conseguires atrair novas comunidades, basicamente, através de uma narrativa, de uma história, de uma Lorde, digamos assim, e pá, e portanto, acho que foi o caminho mais sensato e certo, que nós tivemos agora no último ano, isto foi trabalhar no último ano e meio, mais ou menos, e pronto, e é isso, basicamente. Muito bem, lançamento para a próxima semana, vamos estar atentos aí à Organia, só estamos aqui para o Guilherme Maia, estás-nos outro drama, o drama da Lido versus Rocket Pool, Guilherme, força-me. Isso é sempre um bocadinho generalista, é mais que a Rocket Pool, no fundo são, pronto, e a culpa foi minha aqui, mas foram basicamente, se não me engano, 5 LSD, plataformas LSD, que decidiram limitar o seu market share, de stake-deed, até aos 22%, porque eles acreditavam que era preciso, pelo menos, haver 4 entidades, assim que eles se referiram, ou serem, pelo menos, precisas, mais de 4 entidades, para obviamente manter, Ethereum 40, então, da perspectiva deles, nenhum deles vai ter mais de 22%. Quanto é que tem o Lido? Quanto é que tem? 7,5%, se não me engano, 7,8%, não chega a 8%. Mas isto é que é a ironia, porque a Lido é Stakewise, Stader Labs, Diva Staking e Puffer Finance, vi aqui, que são completamente irrelevantes, sem ser Rocket Pool, diria quase, tem uma parcial de mercado, um pouco significativa, e é muito fácil para eles dizer, ah, é só o limite a 22%, quando nunca na vida, lá vão chegar, ou nem sequer vão chegar aos 10%. quanto é que tem Rocket Pool? Neste momento tem 32%, mas na altura, acho que tinha ainda 28%, ou 26%, só que eles continuam a crescer. Então eles estavam a ver se os outros também iam na conversa, e baixavam de 32% para 22%, era isso? Sim, foi mesmo uma diva fight, sem fundamento nenhum, porque a da própria Lido, depois, depende um bocadinho, se as pessoas não sabem, se têm bem noção de como é que a Lido funciona, mas no fundo depois a Lido ainda distribui, tipo os operators aí, entre 30 a 40 entidades. Realmente quem quer ser Node Operator, obviamente tem que seguir algumas regras, mas já são um número considerável de operadores, por muito centralizado que seja, ainda são 30 ou 40 mesmo assim dentro da Lido. Portanto, não seria nunca o problema que eles diziam do conflito, um muito mais falável seria o Rocket Pool com 8%, ter mais concentração que alguma dessas entidades sobre a Lido. Portanto, obviamente isto foi só fumo para os olhos do... no ecossistema de cripto, obviamente convivem-se foda a dizer, ah, a Lido quer controlar, e tiramos já, não é centralizado outra vez, estamos outra vez com as problemas todas, mas efetivamente é, a meu ver, são sempre estes crybabies que não têm realmente influência quase nenhuma, a tentar limitar, pronto, no fundo é Lido, é realmente o big dog, mas assim foi o primeiro, e é o melhor, a meu ver, pronto, o Rocket Pool também é bastante bom, mas neste momento Lido está, está, está fortíssimo, e então tentar limitar-os de alguma forma, obviamente que o pessoal que tem a governance, sobre governance rights, na Lido não custou, e não aprovou, e não querem saber de nenhum limite, obviamente, de stake-tid na plataforma deles, até porque, às vezes, é um problema de self-fulfillment prophecy, não é? No fundo é, como a Lido tem maior market share, à partida da main, mesmo que tenha as FIs mais altas, vamos perceber que tenha FIs mais altas, da main terá mais hipóteses de minar, ou de validar blocos, e portanto também tem mais FIs a dividir, portanto a API é maior, ou seja, um novo utilizador, que tem, imaginamos, só um ID, que não pode ser validador da Ethereum, e tem que alocar esse ID, onde é que ele vai pôr? Na Rocket Pool, que dá cerca de 4%, ou no Lido que dá 4.5? Vamos presumir nesta comparação, opa, um utilizador normal, está-se um bocadinho a lixar, para a descentralização, para os problemas de governação, quer é o maior retorno, não é? No ID que pode colocar, e só comemos a Lido também a crescer muito mais, porque lá está, consegue validar mais, a partir do retorno, será mais constante, e portanto, em teoria, também receberá um API maior. Portanto, foi só, foi só isto um bocadinho, esta discussão que houve no CryptoSpace, que acho sempre engraçado, quando realmente o pessoal que nem sequer está perto do threshold, a dizer, ah, 22% é que é o limite, parabéns, olha, para mim o limite, pá, eu juro que começa a doar dinheiro, quando chegar aos 100 milhões, até lá, tem que trabalhar para mim, mas aos 100 milhões, ninguém devia ter mais que 100 milhões, é inaceitável, rapaz, é isto é o que eu sou a tentar fazer. O nosso DeFi Pratas, que é o especialista de DeFi do painel, perfilha aí com o nosso... E não só, e há aqui um detalhe interessante, que é, provavelmente não é só DeFi, é Liquid Staking, Porque eu, basicamente o produto que eu estou a liderar na Anchor, é o Liquid Staking da Anchor, por isso essas questões são... É a tua praia. Interessantes, sim. Acrescentar só uma coisa, que é, a Anchor fez Liquid Staking antes da Lido, duas semanas, mas cá está aqui, Knowledge Alpha, para que eu tenha certeza. Podemos discutir, porque é que a Lido se tornou melhor, porque é que a Lido se tornou o número 1, e a Anchor não, podemos falar sobre isso, acho que ia ser aborrecido, mas podemos falar sobre isso. Não, eu estou curioso, partilha connosco, porque é que achas que a Lido ganha uma fatia de mercado mais relevante? É um bocado técnica e boring, mas eu posso explicar. Basicamente, a Anchor, o core da Anchor, são produtos de infraestrutura, em Web3, e o Liquid Staking, foi só um side business que eles fizeram. E qual foi o problema? É que os, a forma como tu tinhas de pagar os serviços de infraestrutura, era com o Anchor Token, ou seja, tu não podias usar o Anchor Token como incentivos, como a Lido estava a dar. A Lido estava a dar, por mês, 10 milhões em tokens, em dólares em tokens, 10 milhões, para atrair liquidez para as pools, para atrair utilizadores, com referral programs e tudo mais, 10 milhões por mês. e isto é como é óbvio que é uma coisa que o Anchor não conseguia competir, porque se tu estivesse a dar os Anchor Token como rewards, tu diluís o preço do Token e, por sua vez, diluís o core business da Anchor, que são os produtos de infraestrutura. E pronto, mas continuamos cá na luta e temos vários milhões de TGL, ótimo. Já estivemos em quinto, terceiro, agora estamos tipo top 10, mas sim, efetivamente, eu acho que na altura, eles até falaram connosco, esse grupo de malta falou connosco para tentar resolver isso, mas é exatamente o que o Guilherme está a dizer, que é a Rocket Pool, na mesma situação da Lido, nunca iria se limitar, não é? Nunca. E acho que se calhar o que conta mais é efetivamente, por exemplo, a Rocket, acho que qualquer um pode ser validador, mesmo que não tenha os 32 ETH. A Lido é um consórcio de várias entidades e continua a expandir e a descentralizar. A mim me preocupa muito mais, por exemplo, que acho que era, salvo erro, 30% ou 40% dos nodes da Ethereum correm nos servidores da AWS, da Amazon. O que é que acontece se a Amazon agora diz? Não, acabou. Como fizeram antes, já não lembro o que é que eles fizeram, mas sei que acho que eram os nodes, não deixavam que tu corresses nós de tipo mineração ou de minerar monero. Sei que era uma coisa assim do género, já não me recordo, mas o que é que acontece que agora se o Jeff Bezos decide nós de Ethereum na Amazon, não. Metade da rede vai abaixo. E se preocupa muito mais do que se a Lido é centralizada ou se tem xEthereum ou não tem. E, pá, efetivamente agora, eu posso ir ultra técnico porque lá está a história que eu estou mais especializado e a trabalhar diariamente, mas existem, pá, tipo DVD, que é tipo Distributed Value Data Technology onde tu tens um nó que pode ter múltiplos validadores. Pá, existe uma data tecnologia que tu podes construir no topo para descentralizar a rede que é muito mais importante do que a quantidade de Ethereum que a Lido tem. E atenção, eu sou da Anker, eles são competidores e por isso vê lá o que é que o Guilherme fez defender a Lido aqui perante deste podcast. Mas, pá, efetivamente, acho que existem problemas maiores. Não, e também os próprios utilizadores são assim tão preocupados com a questão da descentralização, estão eles próprios que colocam em... Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E esse, de facto, por exemplo, do Guilherme... Não, é verdade. E do Guilherme, imagina, estar a falar que uns ganham 4% e uns ganham 4,5%. Imaginem, a melhor API em Liquid Staking no mercado é da Anker. É o nosso Liquid Staking. Mas isso não importa porque o que importa mais é as DeFi Opportunity se tu tens no topo. Porque tu podes estar a ganhar, sei lá, 20% ou 30% em DeFi Opportunity no topo de Lido. E é isso que importa. Ninguém quer saber da yield que está por baixo. Talvez, tipo, fundos e talvez mais institucionais que não querem ter o DeFi Risk, talvez não liguem tanto a isso e queiram mais estar interessados. Mas, na verdade, é que o único projeto tipo DeFi, neste momento, não tem liquidez para fundos grandes. Só existem 3 ou 4 protocolos que é tipo Lido, AVE e pouco mais. Que têm tipo bilhões de TVL que conseguem aguentar size para grandes instituições. Por isso, eles nem conseguem entrar no DeFi por falta de size. Por isso, um utilizador normal está muito mais preocupado com isso do que se a API é 4% ou 4,5%. É o que é. São pessoas de D-gen, basicamente. Dramas do Crito Twitter. Vamos passar para o próximo segmento, Top e Bottom. Começamos com o Pedro Febrero. Pedro, Top e Bottom. Olha, para mim, Top e Bottom não é bem Top e Bottom em termos de preço. Estás no bear market. Podia falar de meme coins específicas disto aí que eu falo. O que é o 17? Estás muito no início, não é? Não é ruva. E o que vale agora, se calhar, daqui a dois meses já não vale. Portanto, e a estar a falar de coisas e a dar tiro nos pés, potencialmente, merdas que desaparecem. Não vale a pena. Portanto, esse alfa fica para quem me segue no Twitter em vez de género que eu faço lá. Mas pronto. O quê? Qual é a gente que foi na X? Pidai, Teddy Bear. Achas que eu não sigo? Eu vou supor quando é que eu saio um Pedro. Easy qualquer coisa, 30x, whatever. Easy, easy. Mas o Portigene, nem só. O teu top é o ecossistema Pulsein? Claro. Porque, Pulsein podem, apesar de todas as críticas que possa ter por causa do sacrifício, por causa disso e daquilo, há uma coisa que é muito interessante, é que aquilo não é, aquilo é uma cópia de tiro, e eu sou o primeiro gajo a gozar com esse faco, não é? Foda-se. Tanto tempo é uma cópia de tiro. Mas aquilo não é bem, bem uma cópia de tiro, porque tem algumas varianças e lá está. Normalmente eu estou a cagar para essas varianças, porque são coisas tão técnicas que o comum dos mortais não quer saber, nem nunca vai perceber, nem lhes interessa. mas uma dessas pequenas varianças é que tu para ser validador na Pulse, tu tens de colocar Pulse, não tens, não tens láidos da vida em Pulse, ok? Potencialmente poderá acontecer, potencialmente, eu não estou a dizer que é uma coisa que nunca vai acontecer, estou a dizer que não acontece hoje, não acontece, é que não está feito para isso acontecer, está feito para te obrigar a ser validador se quiseres ter esse tempo, o que é uma coisa que eu valorizo muito, acho muito interessante, não estou a dizer que é melhor que é ter, nem estou a dizer que é diferente, e isso para mim é uma, é uma coisa que eu acho que é incrível, é incrível por um motivo porque é diferente, para mim ser diferente é fixe, não é uma coisa que é igual, é um bocadinho diferente e essa diferença até se pode supor apenas por isso, deve haver outras coisinhas, mas lá está, nem o que é saber, essa para mim é a mais primária, e portanto, porquê que eu pus os arbítimos e solanas da vida no bottom, é por causa disso, porque repara, o Pulse, para mim é um ecossistema verdadeiro, é tipo foi bootstrap por mal, nem tens Richard Hart a falar há dois anos ou um ano e meio, não sei há quanto tempo, mas aquilo é malta que lá está, tipo o dinheiro que lá está é de malta, é malta que se anda a divertir a fazer merdas, que anda a criar protocolos, anda a fazer isto e aquilo, mas aquilo, na minha visão, aquilo é real defined, não tens bloqueios, não tens merdas, é pá, é purido, estás a ver, tens todos os esquemas que existem, não tens proteção de nada, pá, tens de perceber de liquidez, tens de, pá, é, pá, tipo é orgânico, eu gosto disso, estás a ver, tipo, arbítimos, solanas da vida, tipo é unlock-os até ao fim da vida, já foste, pá, tipo, onde estavas cá, tipo quando isto começou, então tipo, bye bye, pá, não vejo grandes hipóteses que eu sou a coletiva, pá, não quer dizer que elas não pumpam, não digo, não digo que não, mas pá, metas minhas mãos no fogo como, obviamente posso ser o primeiro ecossistema que eu vou ser justo, mas vou já dizer, pá, metas mãos no fogo como é que vai pumpar muito mais do que solana e arbítrio, em termos percentuais, pá, não vale a pena, porque lá está, tipo, e tu não é que se até tens unlock de entrar para teres o stake do pessoal, portanto, até acho que é bastante comparável, mas vai ser um bom exercício, porque eu acho que isso é, pá, tens muito VC shit, estás a ver, muita VC de merda lá metida que só vai dumpar, só vai foder, tipo, não vais ter grandes hipóteses, vai ser tipo XRP, estás a ver, pá, já foste, ou entraves mesmo no início, ou então, bro, Ethereum não, Ethereum se calhar não vais pumpar tanto como o doito, mas vai pumpar, estás a ver, tipo, vai ser uma coin que vai ter um, pá, vai ser tipo BNB, vai ter uma boa apreciação, mesmo na próxima bull run, etc, pá, claro, não vai ser senas ridículas, obviamente não, mas vai ser uma série interessante, agora, só lanas da vida, arbítoras, pá, tudo o que é tipo, pá, mega VC, acho, acho que está fadido. Olha, só para, para completar aqui, porque desde a última vez que fizemos o programa, houve uma novidade relativamente ao, ao fundador, ao criador, vá lá, de X, Richard Hart, em que foi um dos premiados também, com uma acusação pela SEC, e, e pronto, inicia-se aí todo um processo. Na tua perspectiva, que efeitos é que isso tem? Eu percebi que estás aqui a partilhar uma ideia de que, efetivamente, o próprio ecossistema já tomou conta do, quer de rede, push-chain, quer do ecossistema, push-chain, quer propriamente de X, não precisam do fundador, mas tem sempre algum impacto, não é? Qual é a tua visão? É pá, ainda bem que ele não está cá agora, não, porque é fixe, é fixe ver como isto pode ir antes do gajo voltar. É bom, é bom, pá, ele eventualmente vai voltar a fazer tweets e falar e aparecer para ele, pá, de certeza, não é de certeza, mas parece-me que, eventualmente, depois do caso do século ser, pá, encerrado, ou boa para o mal, não sei qual é que vai ser o final daquilo, pá, mas lá está, eu como estou a cagar para o século, estou-me a cagar absolutamente por essas merdas coisas, não quero saber, pá, eu nem quero saber, se não fosse tu rígido, se fosse XRP, fosse, pá, do que quiserem, estou-me a cagar, acho que é tudo, é irrelevante, mas não é absolutamente irrelevante, não, não vejo nunca o século, tipo, nunca fechou nenhum projeto que eu conheço, portanto, porque é que eu devia sequer considerar aquela merda como alguma coisa, pá, primeiro a corrupção máxima, pá, posso já dizer porque a minha opinião odeia essa merda, pá, odeio, odeio, odeio tudo, pá, o pessoal já sabe que eu não gosto muito reguladores, é daqueles específicos então, bros, esquece, é mau, é muito mau, é lixo, Gary é lixo, aliás, já no Pokémon o Gary era o nosso inimigo, já estava a traçar, desde o Pokémon verde azul, desde o Pokémon verde azul, que já está a traçar com o Gary, é o nosso maior inimigo, Tiago, só tens a autorização, se tu pegais na puta do Gary e do Pokémon, e substituí-lo da cara pelo game, não sei, tá, adeio, vamos fazer isso, é um bom deal, fica à espera do teu retweet, fica à espera do teu retweet, faz isso que eu dou do retweet com corações e tudo, mas acho engraçado ter dito que não fechou nenhum projeto que tu conheces, mas tentou manter aberto o único que fechou, não é? foi FTX, não sei o que é lariano também, não é, não é, não é, aquilo é horrível, é horrível, repara, tudo o que é que regulação nos Estados Unidos é horrível, é tudo corrupto, tipo, aquela garra, é trash, aquele é trash, aquele é tudo insider trading, pá, é ridículo, não vale a pena, tipo, eu não tenho, pá, numa gota de, pá, de pena, nem de amor, nem nada para essa moto, não tenho, porque eu odeio, pá, não acho que sejam bons para ninguém, portanto, pá, haver um caso de seco contra o Richard Hart, num sacrifício, toma que não é, mano, a malta sacrificou para o que sabia, portanto, estava escrito no site, pá, não, pá, pelo amor de Deus, isso é tipo, ICL stuff, avança, já foi, isso é tudo, é demasiado das 0.17, é tudo, não andes para trás no tempo, anda para a frente, vá. All right, muito bem, avançando, Guilhermeia, top e bottom, deste, destes últimos tempos. Lá está o top, como, foi abrir valor no ano, só Teddy Bear, Teddy Bear, Teddy Bear, Pidai, pá, deu um dinheirinho, vamos ver, ando lá para digente, ah, claro, ando nisso do que digente, ando sempre nas digentes, mas, pronto, se o top não há nada, pá, queira, que acho que seja relevante, bottom, é Torchain, quer dizer, não é bem Torchain, é TorSwap, mas a Torchain também levou de tabela, por causa do que o TorSwap fez, Torchain, pronto, é mais um, vamos assim, nível mais básico, quanto que é a Torblockchain, e aí tinha este TorSwap, que justamente era, o Dextails, não é, ou seja, o Exchange descentralizado que eles tinham, e que de repente, houve algumas suspeitas, que, estavam a ser branqueados capitais, não utilizado para fins criminosos, há umas ações na TorSwap, e, aquilo que aparentemente, mais uma vez, era descentralizado, entrou em maintenance mode, para tentarem descobrir o que é que estava a passar, obviamente, é que ele levou uma calça, e TorSwap levou de tabela, e acho que desceu 25%, nesta última semana, porque vai ser só mais uma prova, que é tudo uma piada, infelizmente, que ainda estamos muito longe, daquilo do que é a promessa, não é, da descentralização, se algum dia, eventualmente, sequer chegarmos lá, não é, pronto, e é mais um, mais um que se apanha, e vê-se a prova, que quando realmente as coisas apertam, afinal, nós temos controle sobre isto, de alguma forma, milagrosas, admin keys, não foram queimadas, ainda temos acesso a tudo, e podemos realmente suspender, tipo, todas as operações, que a partida, já ninguém conseguia controlar, infelizmente, é o Estado, também temos, na grande maior parte dos projetos, é que é tudo bullshit, é que não tem problema, isto é que me irrita, é que não tem problema, é que eu sou muito, como o Pedro Ferreira, acho que somos todos um bocadinho, já estamos aqui, há tanto tempo na indústria, que é de gente, sejam honestos, qual é o problema de dizer, tipo, é uma exchange só, agora é descentralizada, para quê é? Pá, querem comer a fatia do bolo, querem comer o bolo todo, comam tudo. Deixa eu me acrescentar, deixa-me mandar aí mais uma para o teu bolo, para o teu bolo de lixo, pá, porque é lixo, não usem esta merda hoje em dia, não usem Uniswap, Uniswap é lixo, é lixo, é centralized garbage, é lixo, é Uniswap, é lixo, lixo, eles nunca iam tokens, mas na interface, já estão a fazer merdas nos contratos, a impressão da Uniswap já nem é on-chain, tipo, que merda é essa, vão para o caralho, mas já não podem fazer frontrun nem com os mevbots, portanto, tinham que dar uma forma de eles conseguirem fazer frontrun, não é? Não, fora, pá, é que o Uniswap é incrível, caralho, eu sério, aquilo é lixo, Uniswap para mim é lixo, eu já não uso aquilo, paga para Uniswap é altos, foda-se, odeio aquilo, não é mesmo ridículo, tipo, o que é que bloquei, então, bro, a sério, tipo, Ah, bloquearam o Axe, não foi? Nem foi pelo Axe, meu, pá, comprava, não é por aí, é por aí, é porque, que merda é, mas porquê que vocês fazem isso, já põem um aviso lá, dizer que, pá, esta merda é fedida, pronto, está bom, um gajo clica ok, e vai comprar a merda que quiser, porque o que eu queria comprar, nem era Axe, atenção, nem era Axe, tipo, pá, é ridículo, foda-se, é lixado, não consegues encontrar a Uniswap, pá, então já deixei, imagina, imagina, quando aparecem um sistema, tipo, porquê que eu estou, porquê que nós vou estar a gastar dinheiro, tipo, é Ethereum, não é por mal, porque, é uma pergunta, porquê que eu vou comprar o Bitcoin, é tipo, a bola de neve é igual, não vale a pena, pá, vale a pena se for grandes quantidades, obviamente, para LSDs, para merdas mais, pá, menos de Genster, pá, aliás, ainda podes ir para Ethereum, para Mimicodes, mas pá, esquece, não sei, repara, vale a pena, porque em Ethereum é tão grande, vai haver uma ou duas, de certeza na próxima Bull, que vão fazer boé, só que já há tanta merda, já há tanta merda, que é muito difícil, pá, estás a competir com uma malta que é 100 vezes melhor que tu, porque é bots, pá, esquece, nas outras novas, ainda há um bocadinho menos desta merda, ainda tens uma, pá, ainda tens um edgezinho, tens um edgezinho, pá, pequenino, mas ainda existe um edgezinho, pá, não tens os olhos todos lá, não tens a tecnologia toda lá, pá, isso é fantástico, é uma oportunidade, e a malta não vê isso assim, pá, a malta é burra, é o quê? Mas, pá, é como quando a BSC apareceu, que elas haveria exatamente a mesma merda, era piorzinha, não tinhas lá a atenção toda, quando aquilo cresceu, pá, pronto, deixou de ser tão interessante, não é? Fica-lhe tudo em cima, não é? Ok. Pronto, não comentas, caralho, eu quero que ele comente estas merdas, eu quero que ele tenha uma da calada, é porque é 10 de unido, e ele já quer estar a dormir, foda-se, mas comenta as merdas. É muito neutro, homem. Não, estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir. O humano já está no espaço, caralho, cuidado. Eu concordo, eu concordo, pá, é bem BS, tipo, é de FAI a mesma coisa, é tanta BS, para quê, meu? Por um lado, acabas por te afastar dos valores que nos trouxeram aqui, não é, cara? Aqueles valores tipo, tipo lá, em 2013, não é, com Bitcoin, estes cripto-anarquistas que queriam criar este novo movimento económico, e blá, 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 para ser circle-jurking de TVL, pá, aqui e para ali, muda para ali, depois das, DJ Neil Farming para ali, até ir para zero, das, pá, é um bocado triste, estava a estar a pensar um bocado nisso, é pá, um bocado triste no que é que isto se tornou, não é, tipo, tens aqui a puta de uma tecnologia para transformar o mundo e andamos a, pá, fazer circle-jurking de, de merdas, e, e sei lá, ao menos, os gajos do Torshow, pá, se calhar é, se calhar é, não sei, mas, tipo, pá, o que eu sei, imagina, pá, é tipo os NFTs, não é, 99% dos NFTs são, mas, no entanto, deram onboard a milhões de pessoas para cripto, por isso, tipo, pá, tens de dar isso, por isso, sei lá, às vezes o progresso não é linear, não é, como a gente está a pensar, e não é estes, tipo, ultra DeFi experts a fazer o progresso acontecer, são, são merdas à toa, tipo, mas pensa lá, tu vais ter de concordar comigo, o que é que trouxe mais gente, agora vais foder, porque vais ter de concordar comigo, o que é que trouxe mais gente, foi, 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 tipo, pera, pera, foi Zikei, foi Zikei, pista daqui para ali, de optimismo, não sei o que, ou foi Shiba, foi Shiba, caralho, foi Shiba que trouxe mais gente, caralho, foi o cão, foi outra vez o cão que fodeu tudo, é verdade, é verdade, isso é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade no final do game, e reparem, porquê que o Zikei que é bom, pá, porque eles dizem, eles escrevem na história deles que nós fazemos isto, e o caralho isto é que é bom, e a Shiba não, a Shiba diz, nós somos este cão, e vamos trazer boa da gente, isto é boa da divertida, pá, eu não consigo dizer que uma é melhor que a outra, no final do dia, o que é melhor, não estou disponível de especificar o que é melhor, eu sinto que é mais do tipo, estás a ver a árvore cai no meio da floresta, e se faz barulho ou não, tipo, claro que faz, mas não está lá ninguém para ouvir, por isso não faz, porque não tem impacto, acho que a blockchain é exatamente a mesma cena, portanto, tens aqui uma tecnologia que é do caralho, mas depois ninguém sabe que isto existe, ninguém usa isto no mundo real, mas espera, mas espera, e o processo até isso chegar, e o processo até isso chegar, tipo, vai acontecer muita merda pelo meio, mas o que é que vai, imagina, vamos imaginar o mundo aqui a 30, o que é que a blockchain vai ser usada, assim, no mundo real, que seja tão inovador, não é mais inovador, é mais impactante, mais inovador a palavra que quiseram escolher, do que hoje, eu acho que não, eu acho que é uma impossibilidade, olha, estava em Paris, as coisas mais inovadoras, são feitas mais no início, não é? A partir da, a Bitcoin foi mega inovadora quando apareceu, não é? Tipo, muito mais do que o Ethereum foi na altura em que ele apareceu, porque foda-se, o que é mesmo era a Bitcoin, a Bitcoin foi mesmo aquele boom, concorda ou não? Pronto, o Ethereum foi inovador também, todas as suas inovadoras, mas aquela coisa inicial, é como depois, as que se vieram depois do Ethereum, não são tão inovadores como era o Ethereum, não é? Tipo, a partir da, porque o Ethereum conseguiu implementar aquela, sendo de smart contracts, não sei, ou seja, não sei, eu vejo como uma inovação cada vez mais, mais marginal, estás a ver? Tipo, parece-me a mim, ou seja, é como, olha, eu vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o crypto, imagina, o que é? Pá, isto é ridículo, isto é verdade, a Microsoft, tipo, anos, no final dos anos 80 até 2000, 2001, preço, tipo, uma seta para cima, 66 mil por cento, uma loucura, estás a ver? Ninguém sabia o que era a Microsoft, a Microsoft não era ajudada para ninguém, estás a ver, a partir de 2000, 2000 e tal, começou a vestir, a adoção em massa da Microsoft, o chart é tipo, uma linha reta para a direita durante 17 anos, e pá, a adoção em massa aconteceu durante 17 anos, e o preço foi, tipo, horrível, pá, não sei, não sei, quando a adoção em massa de uma cena, eu tenho medo, significa que eu tenho que sair deste mercado, quando toda a gente saber de cripto, olha, mas qual é a próxima cena? Não sei, desculpa. Não, eu intento-os dizer, e é verdade, e ia citar, pá, e estava, foi num jantar qualquer com um VC qualquer, ele tinha uma frase mais bonita que era, pá, eu nem sei se daqui a 50 anos, a blockchain vai ter, vai ter impacto e vai ser implementada, mas, e acho que é um bocado essa a mentalidade da maior parte da malta, não é? Ah, já. Para o bom e para o mau, para o bom e para o mau. Certo. Mas, pá, mas é BS, tipo, Unisop, estava a falar de Unisop, tipo, Unisop foi, tipo, uma core piece de DeFi, tipo, é inovação do caralho, e faz-me pensar um bocado, tipo, como no início a internet também era, tipo, liberdade de informação, e privacidade, e blá blá blá, e depois quem manda nisto, são meia dúzia de conglomerados tecnológicos, mandam nesta merda toda, e controlam tudo, e Unisop tem esse poder, isso é estúpido, tipo, como é que tu podes dizer que estas centralizadas, abanindo todo o bem? Tu já não estás a fazer pelos, já não estás a reger pelos princípios que, supostamente, devias reger, é o que é? Literalmente, pá, literalmente. Sussexo ao poder. E eu fiz o dinheiro na Unisop, pá, contratos errados. E o airdrop, pá, então, toda a gente... E o airdrop foi incrível. E nem considero o airdrop, o que eu estou a dizer é só, a tecnologia que aqueles gajos nos deram para as mãos, estás a ver? Foi uma coisa absurda, foi incrível. Pai, e agora estou a foder, estou a dar-te uns os pés básicos. Pai, é ridículo. Mas pronto, para mim. Não use Unisop. Não use Unisop. eu não use Unisop. Tu faz o que quiseres, mano. Não use muito Unisop. Powered by, Powered by, Poolchain e Poolsex. Vamos pôr aí uns logos, assim, à volta do pessoal. Poolsex, eu gosto bem, eu gosto bem daquilo. É igual a Unisop quando era fixo. Ah, é assim mesmo, vês? Está feito. Vamos comer bags. Chaco Pratas, top e bottom. Acho que o meu top foi Torn. Basicamente, Torn é a blockchain de Telegram. Eles receberam agora um 8 figures investment da NexC. E, é pá, acho que até o final do ano, eles vão implementar uma wallet em todas as contas de Telegram. Acho que isto vai ser, tipo, huge. Olha, estamos a falar disto, como a inovação acontece de forma não lineada. Provavelmente, isto vai ser um dos maiores processos de onboarding de pessoas em DeFi. Vão ser milhões e milhões de pessoas que vão passar a ter uma carteira de cripto sem terem de tocar no Metamask, sem terem de tocar na... Fantástico. E que vão interagir no ecossistema de Torn. Que é, tipo, que ninguém fala, ninguém conhece. Tem, tipo, a linguagem de programação deles. Que, pá, pronto, vou ver. Estou ultra bullish. e o preço também subiu. É pá, duplico de preço nos últimos dois meses. Top mesmo. Era uma top, por acaso. E uma bottom. Era W... Era uma stablecoin que deu de peg. Eu sei que... Mais uma. É um topo incentível para alguns, mas... Basicamente, era uma... Era uma stablecoin que era backed por imóveis. E acho que eles tiveram liquidez de créditos. Por imóveis? É verdade. Não só por imóveis, mas... Nunca ouvi-se falar de daí. É nova cena deles também. É verdade, é verdade, é verdade. E... É pá, por exemplo... Eu acho que foi uma mistura de tudo. Foi tipo, bank run, acho que a malta estava a dizer que os imóveis estavam inflacionados, e foi um conjunto de muitas vertentes. Mas é pá, por acaso era um projeto que eu curtei a deles, mas da D-Pack. Vamos ver se conseguem a D-Pack. Em teoria, a maior parte do preço vai voltar ao PEC quando eles venderem as casas, mas até lá o processo pode ser demorado e não sabemos bem o que é que eles vão fazer e como é que isto vai desenrolar. Isso é uma bottom. Mas perdeu quanto? Perdeu o valor total? Aí 50%, 40%, uma coisa assim. Ah, ok. Então tá bom, comprei agora. Se voltar é bom. Se voltar é bom. Se voltar é bom. Até a próxima. Alright. Muito bem. Top e bottom da semana. Da semana não, dos últimos tempos estão feitos. E vamos terminar com uma ronda sobre startups e inovação. Começamos com o Germaia, CCIP. O que é isto? Ok, CCIP. Não posso dizer bem que seja uma verdadeira inovação, mas voltou a trazer o tema da interoperabilidade para cima da mesa. No fundo é quase uma bridge entre diferentes blockchains que é dada pela Chainlink. A Chainlink aqui é que se está a tornar, também dizia lá, já mais uma entidade com demasiado poder, mas a verdade é que os produtos que eles oferecem normalmente são produtos realmente eficazes e que funcionam. E CCIP, no fundo, é só realmente uma bridge, como nós antes tínhamos outras bridges que acabaram todas por ser haqueadas, que permite a transição de tokens, por exemplo, de Ethereum para uma Layer 2 ou para outra blockchain qualquer, através de um sistema de RAP ou de Burning Mint ou Locking Mint, eles têm várias alternativas e que no fundo é para otimizar essa transição entre diferentes blockchains que sejam compatíveis. E o conceito já existia, eles simplesmente aplicaram e criaram algo muito mais eficiente e muito mais focado. Mas pronto, como toda a gente sabe, Chainlink é um voice club, ninguém entra lá, já estão a prometer há muito tempo para abrir. É exatamente a discussão que me damos nos LSDs é a mesma coisa. Toda a gente que está em um oráculo dentro da Chainlink faz pasta que é uma maravilha. Eles nunca na vida vão abrir os nodes ou ser um node de Chainlink porque senão eles perdem o API deles, isso não pode ser. Então já tem um conjunto de operadores lá dentro que são os data providers para dentro da blockchain e que está limitado a essas pessoas que hoje não aceitam mais ninguém. Por muito boa data que tu tenhas que possas dar. Mas eles já não deixam. O que é que eles fazem? É um bocadinho com a CIVs em Portugal. Nós criamos ótimos produtos. Ninguém se vai queixar dos nossos produtos e ninguém se queixa realmente o verdadeiro problema que está aqui por trás que é no caso da CIVs nós somos os bancos e controlamos tudo. Aqui na Chainlink nós somos os mesmos legais e não vamos abrir isto com a promessa que link ia ser lá está o token para posseres fazeres parte da rede desse e já estamos a ouvir isso para aí desde 2017 e 2023 e não é por falta de capacidade obviamente é porque eles não querem. Então atiram-nos assim com bons produtos para a cara dizer olha reparem agora podem fazer uma cena de interoperabilidade super simples com o nosso framework e está feito. E pronto. Mas pronto é uma boa coisa no fim do dia eu só fui um rent Chainlink eu mandei para a equipe de vez em quando gosto de mandar estes rentes mas o produto é efetivamente bom. Não fazem nada são caríssimos para ter um Oracle lá é tipo 5 capas e é tipo enfim não serve para nada mas pronto. Eu vou já dizer que o CCP vai ser vai ser gê porque para mim e eu concordo com o que o Guilherme disse ou seja em termos de produto é super interessante nunca vou usar nunca vou considerar este produto para usar numa empresa onde eu estejo porque aquilo vai ser o maior anipote que há desde a Multi Chain pá ponto isso nem é discutível aquilo vai ser o maior anipote que há desde a Multi Chain pá e bridge e bridge meu não há nenhuma forma segura de uma bridge funcionar pá podem esquecer podem inventar não há não existe já tentaram 30 coisas mil coisas diferentes não há não há forma de uma bridge ser segura tipo tens sempre de depender da segurança do projeto ponto porque aquilo tens de ter sempre quis e pá e uma coisa que tem um anipote tão grande como uma bridge poucas são as bridges que não foram maquiadas atenção há de haver muitas que não foram maquiadas ainda porque talvez não sejam uma anipote o suficiente mas quando forem é pá oracles é uma coisa oracles é uma coisa e também é um anipote do caralho mas pronto bridge é um é um passo acima bridge não é a mesma brincadeira que um oracle a meu ver pá eu por acaso até conheço relativamente profundamente oracles por trabalhar na Reuters e portanto nós éramos um oracle essencialmente de informação portanto eu até percebo bastante como é que funciona a sistema da Reuters já não estão profundadamente já foram muitos anos atrás mas vale o que vale pá bridge é tipo liga dos campeões pá e os restos estão-se a meter num sítio onde vão ser um anipo maior em uma hipótese pá o que vai haver pá porque todos os projetos vão querer usar basicamente é a minha visão é a minha visão eu acho que eventualmente isto vai dar isto pode dar um caldo tão grande estás a ver que pá eventualmente vais ter não sei se isto vai acontecer mas em termos de segurança parece-me que a solução quase mais mais ótima era que cada projeto era a sua própria bridge pá porque não tens um anipote central basicamente pá e as bridges são um anipote muito muito forte muito forte mesmo e claro atraem muita atenção e muitos taxing de jogos são bridges meu Deus pá não sei mas pronto vamos ver é tipo uma change basicamente vamos ver Tiago Pratas Agen Layer Agen Layer pá basicamente tem sido um hype nos últimos meses também que é basicamente restaking ou seja nós podemos usar os Ethereum estão staked num nó para fazer validações de outros produtos e pode ser tipo uma bridge pode ser uma até tipo uma Layer 2 por exemplo construído no topo dos lojas de Ethereum ou seja tu podes ter nós de uma Layer 2 que usam a validação dos nós de Ethereum e existem pá ainda não se sabe bem o que é que pode sair daqui mas já existem montes de modos a construir montes de use cases e acho que vai ser uma coisa interessante Alright muito bem por último mas não menos importante temos aqui o Pedro Febrero com X1 é isso é um projeto que vai sair que é uma stablecoin back by X e pronto acho que vai ser interessante vai ser uma experiência gira de se observar já está a ser testado na mainnet portanto já já tive a sorte de participar nos testes fui convidado e portanto fui convidado fui convidado e quis participar e pá porque a equipa é anónima basicamente e portanto pá foi giro experimentar queimar tokens basicamente para experimentar um protocolo que há de sair daqui a pouco tempo e ver que funciona que realmente parece-me interessante parece-me interessante vamos ver se o mercado vai dizer se realmente se funciona a stablecoin se funciona daquela forma ou não eu acredito que vai ter imensa volatilidade principalmente no início mas que a tendência é que à medida que há liquidez locada durante 15 anos que obviamente o preço estabiliza no valor real que é o mas pronto o mercado logo vai dizer o que é que vai acontecer mas nós somos parecidos de ver que se observar sabe que vai ter airdrop vai ter airdrop vai ter airdrop boa vai ter airdrop como é que nós nos qualificamos para ser pá e há pelo que eu percebi pá porque isto é informação obviamente que eu tenho ali no site e portanto é o que é vale o que vale mas é para quem tiver stakes ativas de X no momento em que o protocolo foi lançado quem tiver stakes ativas de X tem direito a receber uma proporção de exit que é um token de incentivo que eles criaram e quem também participar no bootstrap ou seja no sacrifício para o protocolo também tem também recebe e é proporcioná-lo também do teu stake ou é um valor igual para todos não não é proporcioná-lo também do teu stake ok está bem quem tiver mais stakeado recebe mais caras mais um segmento Pump My Bags temos que arranjar temos que arranjar aqui uma voz uma voz off quando houver Pump My Bags a gente carrega no botão e tem que carregar no botão de Pump My Bags Pump My Bags alright meus caras sempre a subir e para a direita concluímos mais um episódio do Crypto Bars com Tiago Pratas Guilhermei e Pedro Febrero obrigado por terem assistido até à próxima fiquem bem um abraço até já um abraço para dar acesso a este não é só um que está feito no futuro um blockchain de forma descentralizada